Tio Wolf, o filme foi disponível aí pra nós BR dia 27 e ele já chegou cheio de perguntas. E uma dessas perguntas é como diabos a urna onde tava o Nogitsune foi parar lá com o Lia e com a Hikari? Porque pelo que eu lembro ali na série, né, ela tinha ficado com o Isaac. How guys, Void Hunter Nice, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, né, eu vou tentar explicar aí o motivo aí, o porquê, né, da Hikari e o Lia estarem com a urna que prendiam o Nogitsune, né? Já que, como eu disse no início, aí ela tava com o Isaac. Bom, e pra explicar ou responder essa pergunta aí que ficou aberta devido ao filme aí de Tio Wolf não ter explicado esse motivo, né, eu pensei em três possíveis respostas e eu vou apresentar elas nesse vídeo. E vamos começar aí com a resposta mais longa, né, na verdade é uma teoria aí de porquê essa urna foi parar no Japão. Minha teoria é que nesses 15 anos que passaram aí, né, da série para o filme, né, o Nogitsune tenha tentado manipular ou influenciar alguém, né, inclusive o Isaac poderia ter sido influenciado aí pelo Nogitsune já que a gente viu no filme que o Nogitsune consegue conversar mesmo estando preso dentro da caixa, ele consegue até interferir fora da urna, né, já que a urna tava deitada e depois ela se levantou sozinha, né, comprovando aí que o Nogitsune consegue sim manifestar seus poderes ali ou sua vontade até mesmo preso dentro da caixa, né, ele consegue interferir fora da caixa ali com alguns acontecimentos. Por exemplo, mover a caixa ali, né, e devido, né, a influência que o Nogitsune poderia aplicar em alguém ali, né, a urna não fique muito tempo no mesmo lugar e nem com a mesma pessoa, dando a entender ali que em tempos em tempos era passado ali pra outra pessoa e, bom, coincidiu que no filme ali era a vez do Lee e da Hikari estar com a urna e aí o Harrison chegou lá e, bom, fez o que fez, né. Afinal, o Harrison ali menciona que tá procurando essa urna já faz um bom tempo e devido a ela estar sempre mudando de lugar e sempre mudando de dono, ele demorou um tempo aí pra achar, né, mais precisamente 15 anos. Então agora a gente vai pra resposta número 2. A resposta número 2 é bem simples, né, o Jeff Davis deve ter decidido mudar. Assim como ele mudou o fato, né, de agora o Nogitsune poder ser tanto uma raposa quanto um lobo, ele deve ter decidido mudar o lugar da caixa, de quem tava com a caixa, e deixou a caixa ali com o Lee e com a Hikari porque era favorável pro filme acontecer e foi isso que ele decidiu ali, né. Cabe a nós agora entender e respeitar a decisão dele, né. Assim como a gente agora tem que aceitar, né, a decisão dele de colocar o Nogitsune como um híbrido, né, entre raposa e lobo. Agora indo pra terceira e última resposta, o Jeff Davis pode simplesmente ter esquecido que tava com o Isaac, a caixa, né, com a melhor urna. E não é tão difícil ele ter esquecido não, né, já que ele nem mencionou, falou nada do Isaac. E, bom, me basei nesse pensamento devido o Ita, né, ter sido mencionado no filme. Bom, esse foi o vídeo aí tentando explicar o porquê a urna tava com o Lee e a Hikari. Eu sei que o vídeo não ficou muito longo, peço perdão por isso, mas é que a gente não tem muita coisa de porquê a urna tava lá. A gente tem que esperar aí o Jeff Davis dar alguma entrevista, mencionar em algum lugar aí, pode ser até no Twitter, falando porquê, né, a urna tava ali com o Lee e com a Hikari. Aí a gente traz um vídeo aqui novo, explicando perfeitamente o motivo de a urna tá lá no Japão com a Hikari e com o Lee. Mas comenta aí também, né, qual das três aí respostas é a mais plausível, qual você acha a mais provável ter acontecido e ser dito aí pelo Jeff Davis no futuro. Se você chegou até aqui, por favor, deixa o seu like, cara, isso ajuda demais aqui o vídeo. Também aproveita pra se inscrever no canal aqui e ativa o sininho pra saber quando tem vídeo novo. É sério, cara, quando você tá inscrito no canal, taca o sininho ativo, ainda deixa o like no vídeo. Cara, é certeza, cara, o YouTube vai te notificar quando sair vídeo novo aqui. E, bom, eu sei que a gente é, mas quando a gente acerta, a gente acerta em cheio e ninguém pode falar sobre isso, cara. A prova tá aqui, ó, esses vídeos aqui. Assista esses vídeos aqui também, porque vai te explicar muito, mas muita coisa mesmo que aconteceu no filme. Você vai ter outra experiência ao assistir de novo o filme de Teen Wolf. E sim, pessoal, vai lá e assiste de novo o filme de Teen Wolf. Vamos lá mostrar a força do canal aqui e também a força da comunidade sobre Teen Wolf. Vamos fazer o filme de Teen Wolf, que é em primeiro lá na plataforma, cara. Bate todos os recortes. Então vai lá, assina Paramount Proz e assiste o filme que tá bem legal e bem interessante pra quem é fã de Teen Wolf. Mas eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo acesso e até a próxima. Você não sabe o que tá fazendo. Estou procurando isso há anos. Sei exatamente o que estou fazendo. Tchau. Tchau.